E agora, gente boa, é o Eclesiastes na vida real. Um homem de justiça não pode vestir camisas, nem andar com os torcedores, pois assim perde a credibilidade que unge as suas ações como julgador. Ouça o que eu estou dizendo. Um homem de justiça não pode vestir camisas. Não pode vestir camisas e nem andar com os torcedores de uma banda só, pois assim perde a credibilidade que unge as suas ações como julgador, que é a isenção. Eu repito para você, um homem de justiça não pode vestir camisas e nem andar com os torcedores de uma banda, pois assim perde a credibilidade que unge as suas ações como julgador. É o Eclesiastes na vida real. Dizendo que um homem de justiça não pode vestir camisas e nem andar com os torcedores, pois assim perde a credibilidade que unge as suas ações como julgador, que é a isenção. É só a palavra do Eclesiastes eterno aplicado ao nosso cotidiano, apenas usando essas imagens como ilustração, porque o princípio é muito mais abrangente do que a sua aplicação.